E aí galera, vou demonstrar para vocês aqui uma nova missão para o GTA San Andreas Agora a missão aqui do trem, a famosa missão onde o Big Smoke tem que acertar os personagens em cima do trem E agora vai ser invertida, agora quem vai ter que acertar vai ser o CJ, você né Essa aqui é a missão, o Long Side of the Tracks, eu não sei a pronúncia mas está aí Então vai ser algo inovador, algo novo, onde você vai se colocar no lugar do Big Smoke E ver se realmente ele tem uma péssima mira ou se a dificuldade em ter que acertar enquanto uma outra pessoa controla a morte é maior Eu já fiz essa missão, vi que ela funcionou, deu certinho, passei ela Só que agora o negócio que eu vou ter que gravar e fazer a missão ao mesmo tempo Eu espero que dê tudo certo né Eu estou mantendo o máximo possível o original GTA né Os pedestres original, os veículos original para que não tenha nenhum conflito Eu removi o máximo de modificações que eu tenho aqui para deixar tudo originalzinho Para não ter nenhum tipo de conflito com o mod novo né Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para quem quiser testar o mod Vou tentar manter aqui o FPS o mais padrão possível, a 25 mesmo né Que é o original do jogo né, quando você instala pela primeira vez, você vê que o jogo só roda 25 Para ver se ele não vai influenciar né Aliás Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o FPS, vou deixar ele escolher mesmo Opa, entra no veículo aí moço E eu vou utilizar o mouse para mirar, porque no controle aqui do Play 2 aqui é, eu não consigo A única coisa que tem aqui é um pacote de texturas e pacote de vegetação E isso aqui não interfere em nada até onde eu sei Ele vai subir ó, deixa eu só alterar aqui ó, o controle Teclado e mouse né E olha ó, o CJ agora vai atrás né E o Big Smoke que vai controlando, só que o Big Smoke controla do jeito dele né Então ó, tem que tentar O que eu pude ver é que eu tenho que começar pelo primeiro Primeiro aqui, porque dependendo de onde ele vá, se não tiver derrubado logo o primeiro Aí fica difícil De acertar quando tá quase chegando no final Esse primeiro, se deixar ele por último Tá Ó, já sumiu Isso daqui que eu achei estranho, só tem 3 ó Um deles some sozinho Na curva ali, naquela curva já some um E eu quero ver se vai bugar ou não né Porque quando some assim Quando some assim, ele acaba voltando só o íconezinho Vamos ver se agora vai Opa, ele escorregou, agora vamos no outro Eu espero que não bugue né Porque desapareceu As vezes os O CJ pega aqui na colisão do trem Nem adianta ficar tirando de longe Tem hora que alcança, tem hora que não alcança Os personagens ó É difícil hein É difícil Ó, já era pra ele ter caído Agora que ele caiu Ó, só tem um né Só tem só mais esse Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai mais perto ó O Big Smoke ele não acelera pra ajudar Ele não acelera Ó, nas curvas não vai Que pega na colisão aqui invisível do trem Ó, ele não acelera quando quer E ó, esse aqui é o último que tá atrás Se fosse o primeiro que tivesse lá na frente Tá chegando Aí, conseguimos Por um tris hein Olha aí ó Conseguimos ó Graças a Deus Tem vez que aquele que desaparece lá na curva Lá no início Porque ficou só três É, tem vez aqui Eu já joguei várias vezes essa missão aqui Pra tentar passar Porque é complicado Parece ser fácil né Mas é complicado Mas tem vez que aquele lá Quando você derruba os três Aparece um ícone De um quarto de novo Ele volta a aparecer em cima do trem Aí não dá pra você acertar ninguém Porque fica somente o ícone Não fica aparecendo O personagem, tá Mas aqui agora deu tudo certinho Aí como eu disse Procure Evitar É Utilizar esse mod aqui Com um GTA cheio de modificações Cheio de Cleo Mod Scripts Mod e tudo Né De preferência um GTA limpo Viu gente Sem modificação Só pra vocês verem Como que é Ser o Big Game Smoke Né Por isso que ele xinga Tanto o personagem E o CJ Mas aqui ó Deu tudo certo Vocês viram que funcionou De boa E é bem legalzinho Aí a missão A ideia é muito boa Tá Recomendo 100% Aí é bem legal né Aí é só levar o Big Smoke De volta pra casa dele Aqui Engraçado que a câmera Fica Quando tá com dois aqui A câmera fica na posição Diferente ó Ele se mantém Na posição da missão E é isso aí Todo mundo já sabe Que FPS muito alto Acima de 60 Pode Pode ser que Ocasione alguns Erros E aí Algo estranho No desempenho Da missão Está Que o jogo Não é feito Pra rodar com FPS Tão alto E é isso aí Como vocês puderam ver Funcionou perfeitamente A missãozinha Legal aí Pra vocês testarem Se colocar No lugar do Big Smoke Pra vocês entenderem A dificuldade que é Você controlar Porque você tem que ficar Sempre no Mesmo ritmo Mesma velocidade Acelera demais Ou freia demais E não ficar perto do trem E não ficar perto do trem Tem que manter Uma certa distância Pra mira Poder pegar No personagem Se você ficar colado Do trem Os tiros Vai ficar pegando Na lataria Na colisão Do trem E não vai acertar Ninguém O negócio é Questão de usar A cabeça mesmo Beleza? Link na descrição Do vídeo Se inscreva no canal Se você for novo Deixe seu like Para receber Novas notificações E ative o sininho Também Se vocês gostarem Do conteúdo Beleza? Então galera Então Fui